O paciente fará atosidare sem o tratamento normal durante a visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Ia visita apostólica Sua Santidade Papa Francisco e Timor-Leste, tratamento para mora ciraceluc, nebe ladunha perigo, se suspende e é evento importante, né? Mas be paciente, nebe halotratamento, fará, continua retando atendimento se médico cira, ter horário nebe iona. Tamba ne durante visita a Papa Francisco, né? Médico cira na fating atende paciente atuzir a resina, nebe magdurante, né? Fazeran y hospital nacional. Atendimento para paciente, fazeran durante visita Sua Santidade, né? Né? Láu normal, né? E alene, idá, be ia, ema, hein? Parag, ma visita ia acessu, enfaque espacios para cira, anexamos ver, nasa nebe cira na atendimento, né? Normal. Tiro horário nebe maguiana, cira mai, tiro horário, né? Durante Sua Santidade Papa Francisco, minha visita, né? E tene, malu paciente cira, faz cira, normal. Paciente faz cira por volta de 100 e tal, né? 100 e tal, depois este caso foi um valor, nebe magarrar o tratamento durante visita Sua Santidade, né? Dadão, né? Hospital Nacional Yamakina, fazeran sanul resinat, nebe magro condição de acordo, no médico especialista Timoruan, no cubano Hamutuk, na Inlima, magdurante, né? Halo atendimento, pa paciente fazeran em Hospital Nacional Guido Valadares. Santina de Jesus, Jacinto Fuka, GMN.